Como fazer vendas sem investir em anúncios, ou seja, a chamada venda orgânica. Vamos lá, vou te dar três dicas hoje, bem rapidinho. Eu separei aqui um pequeno checklist no Word e é daqui que eu vou te falar. São três coisinhas bem simples. Vamos lá, fazer postagem relevante e persuasiva no seu perfil ou na fanpage. É, o teu perfil funciona? Funciona, só que em um poder de alcance muito menor, ok? O ideal é que você faça uma fanpage, que você faça anúncio para essa fanpage para começar a coletar um público segmentado para aquele interesse ali, que você vai falar sobre na fanpage, ok? Então, o ideal é sempre que você usar uma fanpage e não perfil. Perfil é para pessoa física, fanpage é para pessoa jurídica, ok? Ponto. É assim que funciona. Ah, criar autoridade em grupos. Beleza. Uma ideia muito comum, ah, eu vou entrar em um monte de grupo de WhatsApp, um monte de grupo do Facebook, um monte de grupo do Google+, do LinkedIn e vou sair postando que eu vendo gato, cachorro, sapato, alfinete, capacete. Não, não funciona, no way. Isso nunca vai funcionar. O que você tem que fazer primeiro é escolha grupos, repito, segmentados. Ah, vou falar sobre viagem. Você vai em grupo de turismo, viagem, passagem aérea, assim, nesse mercado, nesse nicho aí. Beleza, entrei. Entrei e eu vou começar a me relacionar. Eu vou ter que começar a levantar perguntas, né, levantar questões, responder. E está sempre ativo ali. Por um tempinho, uma semana, duas e tal, eu vou ter que me mostrar presente. E aí sim, isso vai gerando autoridade para mim. Em qualquer grupo. O WhatsApp, o Facebook, o LinkedIn, o Google+, não importa. Enfim, fiz isso, isso vai gerar uma autoridade sobre mim, né, com relação a mim. Ah, esse cara sabe muito aqui de viagem e tal. E aí você começa aqui a fazer com que as pessoas te vejam nesse patamar. De tal forma que, uma ou outra dúvida, você pode botar um link para uma página de venda de um produto teu ou pode oferecer um serviço teu e por aí vai. Então a regra para grupos é, crie autoridade e depois você oferta alguma coisa. Detalhe importante, respondendo dúvidas, como eu falei agora há pouco, genuinamente. Você tem que responder uma dúvida. Ah, como é que eu compro passagem para o Japão? Olha, cara, eu tenho um curso aqui que eu ensino. Não, não é assim que funciona. Você tem que ir, pega o teu conhecimento, 100%, retalha ele. Você dá 30% e vem de 70%. Ponto. Matemática bem simples assim mesmo. Terceira dica, passar o seu link de afiliado. Essa dica aqui é exclusiva para quem faz o marketing de afiliação. Eu me afilio a algum produto, digital ou físico, e aí eu ganho meu link de afiliado e começo a indicar isso aqui. Olha só, presta atenção. Quando você for fazer isso em grupo, não é você entrar no grupo e sair tacando link de afiliado, não. No way de novo. Não vai funcionar. Você tem que fazer isso apenas quando pedirem, tá? A pessoa pediu. Ah, eu fiquei sabendo que você tem um curso que ensina como vender carro usando o Facebook. Ah, tenho sim, tá aqui o link. Ou seja, mantenha um certo respeito pelos outros participantes do grupo. O ideal, que eu costumo sempre indicar, é que você se reporte primeiro ao admin. E olha só, pô, cara, eu entendo bem sobre esse assunto aqui e tal. Eu posso botar alguns links aqui, se as pessoas perguntarem? Beleza, pode. Porque, cara, se você não é não, por quê? O grupo é dele, não é seu, tá bom? Então, basicamente é isso. Foram esses três pontos, esses três tópicos aí em como fazer venda sem invertir em anúncio. Lógico, você vai vender muito menos, mas já é um comecinho. Faz isso, pega um dinheirinho, não gasta, óbvio, guarda, investe em anúncio. É na fase de anúncio que você vai ganhar a escala. Você vai poder vender muito mais, tá bom? Então, por hoje é isso. Se tiver alguma dúvida sobre marketing digital, comenta aqui abaixo que eu vou tentar te ajudar na medida do possível. Paz e luz e até o próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas, bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback. Se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para a direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se não me engano, é do Facebook, a suzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso. Conto com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo.